Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Música Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Muita paz que o Senhor Jesus esteja conosco Retomamos o nosso encontro semanal estudando a obra da Joana de Anjos Juntos com Eduardo Araújo Olá apresados ouvintes, um grande abraço a todos Isaac na técnica fazendo um curso intensivo de espiritismo Os nossos operadores aqui são obrigados Olha, servos fiéis, Jesus nos conduza Vamos continuar estudando o homem integral no capítulo 4 Onde a Joana vai nos esclarecer a respeito do homem em busca do êxito Falando ainda sobre inseguranças e crises A partir do parágrafo 17º Isso aí Vamos lá Eduardo Então dando continuidade, Joana vai dizer o seguinte Mas, noutras circunstâncias Ou em estado fetal Experimento choques geradores de insegurança no comportamento da gestante revoltada Diante da maternidade não desejada e até mesmo odiada O jogo de reações nervosas, as vibrações deletérias da revolta contra o ser em formação Atinge-lhe os delicados mecanismos psíquicos Desharmonizando os núcleos geradores do futuro equilíbrio Sobre as chuvas de raios destruidores Que os afetam irreversivelmente É impressionante a gente verificar casos como esses De mães que já odeiam seus filhos desde o ventre Só a doutrina espírita realmente é capaz Com todo respeito às outras filosofias religiosas Mas de dar uma explicação racional O porquê uma mãe que odeia o seu filho mesmo no ventre É somente a reencarnação Que explica claramente que nós já vivemos outras existências Para nos facilitar o entendimento do porquê essa mãe Ter tanto ódio por um ser que sequer nasceu ainda Evidentemente que esse espírito que ali está no seu ventre Provavelmente foi um inimigo Foi alguém que lhe fez muito mal Ou que ela tenha feito muito mal E que agora volta na condição de filho Para tentarem um entendimento Para tentarem uma reconciliação E essa mãe, sentindo a presença daquele espírito no seu ventre Ela não suporta E começa a tentar de formas conscientes ou inconscientes Expulsar aquele feto É algo realmente muito triste Nós vemos situações lamentáveis Muitas vezes essas crianças Quando conseguem nascer São abandonadas Vemos mães que são capazes de largar seus filhos Em latas de lixo Algumas ainda conseguem pelo menos Deixar no hospital Ou deixar na mão de alguém Na casa de alguém E fogem O que já é um atenuante Porque deixou a criança em condições de segurança Mas outras chegam a mesmo matar Através do aborto Consciente ou não Ou mesmo largar em qualquer lugar Ou matar após o nascimento São situações dramáticas Muito tristes Mas que nós entendemos Como sendo o efeito De algo que vem de muito longe De situações muito graves Que aconteceram em outras existências Mas que Apesar de não nos lembrarmos Essa mãe traz O sentimento E a vibração Daquele espírito ali Para ela Ela não suporta É a doutrina espírita Esclarece tudo isso Ela A Joana está enfatizando aqui Essas circunstâncias Onde existe esse antagonismo Entre dois espíritos Que Deus situa Na familiaridade Como filho e mãe Justamente para abrandar E olha Os espíritos dizem Que a maternidade E a incorporação mais longa São nove meses Imagina Você dá passividade A um espírito Com vibrações muito densas É algo que gera Um desconforto muito grande Para o médio No momento da reunião mediúnica Agora imagina Você passar nove meses Incorporada Com o espírito Imantada Nas vibrações De um espírito Que é Aquela vítima sua do passado Ou que você foi vítima dela Mas lembrando Que nesses casos O envolvimento Raramente é unilateral Raramente existe aquela mãe Que adota como filho Um espírito Extremamente rebelde Com o qual Ela não tem vínculo De alguma forma Existem as missionárias Nós vamos ver isso Justamente no livro Memórias de um Suicida Quando os espíritos Vão procurar Família Mães Que poderão receber Determinado espírito Que está no estágio De muita dificuldade Assim como também Foi procurar médios Para dar passividade A esses espíritos No momento do socorro Na reunião mediúnica Mas Existem As mães Que não padecem Desse antagonismo Atroz Mas ainda Não se perceberam Da oportunidade Bendita Que é De trazer No seu íntimo Um vínculo Mais profundo Com o espírito Então Quando nós Conversamos Com a gestante Nós lembramos Que aquele Serzinho Que ela carrega Imantado No perispírito Cujo corpo Está se formando Nas suas próprias Entranhas Interage E participa Do mundo exterior Através Dos seus sentidos Através Do que vê Do que escuta Do que fala Do que sente Do que pensa Do que faz Isso dá A maternidade Uma blindagem Divina Quando a mãe Aproveita Essa oportunidade Para já Educar Aquele ser Desde o momento Que traz ele No ventre A tarefa De evangelização De educação Do ser O ideal É que ela Comece aí Quando nós Estivermos Num mundo Pleno De regeneração A concepção Vai acontecer E desde o momento Primeiro Dessa ligação Mãe-filho A evangelização Estará fluindo Mas aqui Nós vamos observar Que ela vai dizer No parágrafo Posterior O que o amor Poderia realizar Posteriormente E a educação Lograr Em forma De psicoterapia Ficam A margem Sobre os cuidados De pessoas Remuneradas Sem envolvimento Emocional Ou interesse Pessoal Produzindo marcas Profundas De abandono E solidão Que ressurgirão Como traumas Danosos No desenvolvimento Da personalidade É aquela mãe Que não abortou Conseguiu levar A gravidez A termo Mas quando o filho Nasce Relega ele Aos cuidados De terceiro Para atender Ainda aos apelos Das ilusões Do mundo Seja do nível Que for Nós respeitamos Mas vamos nos lembrar Que existem mães Numa conjuntura social Confortável Que gera filhos E depois delega A educação Aquelas pessoas Que vão terceirizar A realidade doméstica Da casa E elas não sabem A procedência Nem a índole E mais tarde Quando o filho Se apresenta em sociedade Com um distúrbio De comportamento Ela desconhece Não, o meu filho Não faria isso Mas na realidade É filho dela Foi gerado Pelas entranhas Mas é filho Da má índole De quem esteve Orientando ele Na ausência Do familiar Dentro de casa É, educar Não é uma tarefa fácil É, educar Dá trabalho Educar Toma tempo Educar Exige Dedicação E muitas vezes Nós não temos Vontade Não temos Essa disposição Esse desejo De fazê-lo É, muitos pais Se encontram Efetivamente Despreparados Para a tarefa De educar Por desplicência Como diz Miranda Né Por ter outros Interesses Outras prioridades Nós vemos aí Muitos jovens Hoje Tendo filhos Muito cedo Despreparados Emocionalmente Para a maternidade Para a paternidade E os filhos Acabam sendo criados Pelos avós O que Ainda assim É algo bom É algo positivo Porque pelo menos Tem os avós Ali para cuidar Mas não é o ideal A figura Do pai e da mãe Ela é Insubstituível A criança Sabe quem é seu pai Sabe quem é sua mãe E quando ela olha E vê que tem O amor Dos seus avós Mas não tem O amor Do seu pai Da sua mãe Aquilo vai afetar A personalidade dela Porque por mais Que o avô E a avó Se dediquem A criança Sabe perfeitamente Quem é o avô E quem é a avó Mas sabe Que ela precisa E que ela deseja Daí o vínculo De ter nascido Como filho Daquele pai Daquela mãe É feliz daquele Que ainda fica Sobre a guarda Do avô Da avó De um familiar Que tem um vínculo pessoal E um interesse Sincero em amar Uma tia Um tio Não é? Porque existem situações Onde a família Os pais Precisam dignificar O pão Com o suor do trabalho Então eles vão A luta Para trazer o pão A dignidade Da moradia Da saúde Para aquele ser Que eles geraram E confia O seu rebento O seu filho Aqueles que são Os próprios educadores Que são os familiares Que deram sustentação Para que eles chegassem Até ali Porém lamentável É quando fica A deriva de babá De pessoas Que tem a tarefa De cuidados domésticos No lar Mas que não tem Nenhum vínculo moral Com a criança Nem desejo Então fazendo por uma Questão de remuneração Entendeu? Então não é que eles Sejam maus ou perversos É que eles também São desfalcados emocionalmente E moralmente Fica muito complicado Então temos que pedir A Jesus que nos inspire Para que nós tenhamos A oportunidade De saber Que aquela criança Que está chegando Através de nós Tem um vínculo Direto conosco Se nós faltarmos Nas presenças Se a nossa presença Faltar na vida Daquele ser Que não seja Por negligência nossa Deus conhece Todas as intenções A nós Não nos cabe Julgar a ninguém Porque de alguma forma Estamos saindo De uma fornalha De comportamento Muito lamentável Nós hoje Trazemos no evangelho O nosso ideal Mas ninguém se mire Em cada um de nós Que é que fala Sobre o evangelho Porque a nossa Imperfeição Graça no mesmo nível De quem está nos ouvindo Quando nós falamos Na rádio Em qualquer lugar Sobre Jesus Nós estamos falando Daquilo que estamos buscando O ideal Da mensagem do Cristo Mas nós mesmos Não podemos julgar a ninguém Porque não trazemos Ainda o Cristo Em nós Lembrando O que a Miranda Colocou Dos pais Que precisam Trabalhar Que realmente Não tem como Ficar com o filho O pai tem que ir Trabalhar A mãe tem que Estar trabalhando Chegam a noite Mas eu conheço Vários casos De pais e mães Que trabalham O dia todo Mas chegam a noite E vão dar atenção Ao seu filho Sim, se dedica Porque você Tirar meia hora Uma horinha Com qualidade Para conversar Para ver o dever De casa Ver o que foi Feito na escola Brincar com seu filho Pode ser pouco Uma hora É, mas para aquela criança Extremamente valiosa Aquela uma hora Ela sabe que vai ter Uma horinha Uma hora e meia O tempo que for Vai dormir junto Vai botar para dormir Vai conversar Vai cantar Vai fazer prece Então essa hora Que ela vai passar Junto com o pai E com a mãe É uma hora e meia O tempo que for possível A qualidade A qualidade Desse tempo Desse pouco tempo Vai ser muito útil Para essa criança Que vai se sentir acolhida Que sabe que os pais Estão trabalhando Sabe que os pais Estão se dedicando Mas que vão chegar E vão trazer alegria Para a vida dela Vão conversar Vão estar juntos Porque as vezes Os pais estão dentro de casa E estão ausentes Exatamente Não é? A criança está relegada Ao abandono No computador Nas mídias E o pai não está sabendo Nem com quem Está interagindo Naquela hora É verdade É verdade Você está ouvindo Momento São Joana Estudando o Homem Integral Eu, Maria de Fátima Miranda Eduardo Araújo E o Isaac ali Dando socorro para a gente Nós estamos no capítulo 4 Do livro Homem Integral No primeiro tópico Inseguranças e crises E Para a gente agora Está contando os parágrafos Que são textos grandes Nós estamos aí No décimo nono parágrafo Desse primeiro tópico Insegurança e crises Diz Joana de Ângeles A par de fatores Sócio-mesológicos Outras razões São preponderantes Na área do comportamento Inseguro Que são aquelas Que procedem Das reencarnações Anteriores Malogradas Ou assinaladas Pelos golpes Violentos Que foram aplicados Pelo espírito Em desconcerto moral Ou que os padeceu Nas rudes pugnas Existenciais Então Essa questão Que nós já falamos aí Das reencarnações Anteriores Refletindo Na vida atual E ela continua Assinalando Com rigor A manifestação Da afetividade Tranquila Ou desconfiada Aquelas impressões São arquivadas No inconsciente Profundo Graças Aos mecanismos sutis Do perespírito O perespírito Que é o nosso corpo Espiritual O homem É um ser Inacabado Que a atual Existência Deverá colaborar Para o aperfeiçoamento A que se encontra Destinado Faltando-lhe Recursos Favoráveis Ao ajustamento Torna-se Uma peça Mal colocada Ou inadaptada Na complexidade Da vida social Somando A sua insegurança Dos outros Membros Assim favorecendo As crises Individuais E coletivas Então temos aí Esse reflexo Da nossa sociedade Das nossas crises Que acontecem Nas nossas vidas Dentro das nossas casas E aí a gente já falou No programa anterior Que essa crise Ela se propaga Para dentro Das próprias instituições Religiosas Para os locais De trabalho Para o trânsito Enfim Aonde há o ser humano Aonde nós ali Estivermos Nós levaremos Conosco As nossas crises Individuais Que somadas As crises Do outro Vão gerar As crises coletivas E o caos social Que nós vivemos E o que fazer Maria de Fátima Miranda Olha o que fazer É não nos distanciarmos Da oração Da meditação Tirar um momento diário Para pensar Verdadeiramente em Deus Não ocupar com fórmula Simplesmente Mas que nós Possamos parar E é interessante Porque o dia a dia Vai nos convidando Uma situação tamanha Que a vida Nos traz Experiências Enquanto a coisa Está acontecendo Às vezes a gente Está ouvindo alguém Falando um montão De bobeira Ou então Com um comportamento Bem ácido Aí você olha assim Jesus me ajude Porque eu trago Tudo isso dentro de mim E se eu não ficar vigilante Sou eu que vou oferecer De volta para ela E isso já é uma reflexão Isso é uma vigilância Nossa Para nos manter A nível de não sair Da sintonia dos benfeitores Porque o nosso passado Depõe contra nós O nosso desejo De iluminação Hoje Tem uma parte Lá atrás Que são séculos De sombra Esse homem velho Querendo Não ceder espaço Para o homem novo Então todos nós Aqui na terra Trazemos uma bagagem De experiências Danosas E dolorosas Mas sabemos Que não estamos a sós Jesus nos conhece Nos ama E ao lado de cada um De nós Situou um referencial De amor Para que nós Não nos distanciemos Da esperança Da certeza Então vamos buscar ajuda Vamos ao atendimento fraterno Vamos ouvir a palestra Vamos ouvir a boa palavra No áudio Na televisão Na internet Onde for Né? Mas vamos orar também Antes de dormir Peçamos a Deus Que nos dê oportunidade De ser cuidado Pelos bons espíritos E que possamos acordar No outro dia Com essas impressões Desse cuidado Para que possamos Nos sentir fortalecidos Joana continua Aqui no 21º parágrafo Dizendo o seguinte Por desinformação Ou fruto de um contexto Imediatista Consumista Elaborou-se a tese Elaborou-se a tese de que A segurança pessoal É o resultado do ter Que se manifesta Pelo poder E recebe a resposta Na forma de parecer Olha que interessante Aí eu vou ler de novo Para vocês Muito A colocação muito boa De Joana Ela diz Por desinformação Ou fruto de um contexto Imediatista Consumista Elaborou-se a tese Distribam nessas propostas falsas Formando uma sociedade De forma Sem profundidade De apresentação Sem estrutura psicológica Nem equilíbrio moral É algo realmente Muito importante Que Joana traz Para a gente refletir Sobre a questão De aonde nós estamos Colocando as nossas Prioridades da vida É importante Ter um bom trabalho É importante Ganharmos o nosso dinheiro Honestamente Os espíritos Falam a Kardec Que não há nenhum problema Do homem buscar O seu bem-estar O problema é que Aquilo que nós Consideramos bem-estar Existe muito exagero Então a gente Está sempre Insatisfeito Se você tem Um telefone Celular Você todo ano Tem que trocar De telefone celular Porque tem que ter O melhor Se você tem um carro Você tem que ter O carro mais caro Para que as pessoas Vejam que você tem Um carro mais caro E que você é Bem-sucedido na vida Se você Viaja Você tem que estar Sempre viajando Dando a volta ao mundo Publicando na sua Rede social Para as pessoas Verem o que você faz Nós vemos Essa necessidade Que se tem hoje De tudo publicar Em rede social É um pouco Do que Joana Está colocando aqui Essa questão Do parecer Então eu vou Comer alguma coisa Tome na rede social Eu vou fazer um passeio Tome na rede social Não é uma crítica Não há problema Você publicar Você compartilhar Com amigos Um momento diferente Da sua vida Um momento de felicidade Não há nenhum problema nisso A questão é o exagero Tem pessoas Que chegam ao ponto De tudo que vai fazer Coloca Porque ela está sempre Querendo passar Uma imagem De que ela é feliz De que ela é bem sucedida De que ela está Curtindo a vida Eu na minha profissão Como psicólogo Eu vejo muitos casos De pessoas Que você olhando A rede social dela Você diz que ela é A pessoa mais feliz Do mundo E quando eu vou Atender essa pessoa Ela diz que está Deprimida E pensa em suicídio Porque ela Para aqueles amigos Ela tenta parecer Algo que ela Em verdade Não é e não sente Mas é uma questão De parecer Sempre parecer feliz Sempre parecer A gente brinca Porque na rede social Todo mundo é feliz Com raras exceções Mas na verdade Nós deveríamos buscar Essa felicidade Na vida real São casamentos São marido e mulher Que na rede social Todo mundo fala Que é o casamento perfeito E o marido e a mulher Vivem um inferno Dentro de casa E as pessoas Se contentam Em parecer A gente tem que parar De se contentar Em parecer Nós temos que querer Ser Eu sempre falo isso Para as pessoas Pare de se contentar Em mostrar algo Que você não é A gente não tem que mostrar Algo que não é Eu brinco Porque a gente está aqui Na rádio A gente fala no microfone E as pessoas fazem Uma imagem de nós Como se nós fôssemos Criaturas diferentes Nós somos iguais A qualquer um de vocês Que estão nos ouvindo Agora aí Pelo Sorradinho de Pilha Que está nos acompanhando Aí pelo Youtube Nós somos iguais E muitas vezes Até estamos em situações Muito mais complicadas Do que vocês possam imaginar Do que vocês estão passando Somos criaturas falhas Temos as nossas inseguranças As nossas crises Como diz Joana aqui Nossos medos Damos as nossas derrapadas Estamos todos No mesmo barco Não somos melhores Do que ninguém Mas É importante Que a gente Não se deixe iludir Porque realmente Tem companheiros Que se iludem Começam a acreditar Que são O que em realidade Não são ainda Então Joana chama a atenção De que nós precisamos Não somente buscar Ter coisas Ou parecer Mas buscarmos Aquilo que Todos nós Viemos buscar aqui na Terra Quando encarnamos Que era nosso progresso espiritual A nossa melhoria moral E Podemos Devemos Buscar as coisas materiais Nosso bem estar Mas Nunca colocando isso Na frente Do nosso objetivo Principal Jesus diz Buscai primeiramente O reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas Lhes serão dadas Por acréscimo Tudo que eu conquistei Na minha vida Foi com o meu esforço Mas se Deus Não tivesse colocado No meu caminho Eu não teria conseguido É Porque Às vezes a gente Se mata de trabalhar Para ter dinheiro Para ter poder E não consegue Ou Quando consegue Consegue as custas De outrem Ou não vai ter saúde Para desfrutar Com dignidade Só que Os espíritos Falam que A gente não busca O bem estar Às custas De ninguém Passando ninguém Para trás Sendo desonesto Sendo corrupto Que a gente busca O nosso bem estar Trabalhando Roubando a paz Do outro No mínimo Exatamente Mas que nunca Seja o nosso objetivo Somente a coisa material Somente a evidência material Mas sim A parte moral E espiritual É O mundo material Nos fascina E nos ilude É por isso que o grande desafio Para o espírito É a encarnação Onde ele vai ser convidado A colocar em xeque Tudo o que ele aprendeu Na espiritualidade Superando Esses apelos do mundo Não é Então No mundo Ter Gera poder Mas esse poder Leva ao parecer Porque o que parece Não é A essência É diferente Então temos que pedir A Jesus Que nos auxilie Para que nós tenhamos A felicidade De saber escolher Dar valor Ao que verdadeiramente Tem valor E saber que aqui na terra Nós estamos Sendo muito bem observados Por aqueles que nos amam E endossaram A nossa proposta Reencarnatória Então que tenhamos A felicidade De colocar em nossa bagagem Aquilo que realmente Não é transitório É aquilo que é essencial Nós estamos Numa jornada E não sabemos Quando teremos chance De retornar No mundo físico Através de outro corpo Então que peçamos A Jesus maturidade Para fazer seleção De valores Seleção de companhia Mental O que nós pensamos Sentimos Agimos E com quem E como agimos E chegamos ao fim De mais um programa Desejando muita paz Muita luz Para os nossos ouvintes Que Jesus nos conduza A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro